E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, como o título diz aí, Foguete Guiado a Lazy, o APKWS, APKWS. Essa belezinha aqui, que é a da Beer System, ele está agora disponível no Sierra do DCS World. Eu já tinha feito um vídeo, dois vídeos, né? Passando rapidinho por esse, agora eu estou mostrando o site aqui do fabricante. É lógico que não pode encarar esse aqui como transportado diretamente lá para o DCS World, né? Por isso nós vamos dar dois tiros aqui, usando um sistema de JTAC. Esse aqui é o site do fabricante, que tem mais alguma informação aqui do míssil, né? Se vocês quiserem procurar, é só procurar na internet aí. Ah, a fera aqui, ó. Mas, o nosso objetivo é esse aqui, ó. Vamos usar os sistemas DMT lá do Sierra para localizar o alvo. E quem vai travar o alvo para nós com o laser será o JTAC. Eu já fiz um vídeo usando o pod para travar o laser. Agora vamos usar o DMT, que é o sensor ótico aqui do Sierra, para fazer o lançamento dele. Por isso eu vou mostrar lá como é que é a missão lá. Por isso, acompanha. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro do editor. Eu vou mostrar aqui. Aqui é a minha aeronave, né? Eu estou carregando 14 foguetes. Aqui, ah, só um detalhe para quem não sabe. Ele só está disponível no beta, né? Quando você seleciona o armamento aqui, ele não está na área de... Ele está na área de mísseis. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O M151 e o M1 é o M282. Eu gosto de usar o 151, né? Para mim... Eu ainda tenho de fazer outro vídeo com outro foguete. Se bem que não vai ter muita diferença para o teste que nós vamos fazer aqui, não. O importante é esse aqui, que eu queria mostrar. Temos dois alvos aqui. Que é esse veículo aqui. É, vamos dizer assim, não é tão leve, mas... Não é qualquer coisinha que vai tirar ele de atividade. E são dois. Então, eles estão na mesma configuração. Para onde você puxar, um ou outro vai atender. O JTAC é um infante. Eu sempre digo que o JTAC aqui no DCS é mal... Mal... Mal compreendido. O pessoal nunca dá atenção a ele. Mas sem ele, nós conseguimos fazer essa missão aqui. A configuração dele é imortal. Invisível. Roy, ele está com... É upon on, ou seja, ele não pode usar armamento. A frequência dele é 1, 3, 3. A designação dele será performance task. Alvo. O grupo do alvo. O alvo melhor. O alvo aqui tem o nome de alvo. Desculpa o trocadilho aí. A designação é automática. E eu vou colocar ele para travar o alvo a laser. O nome do JTAC é... Como é que é? Dog... Dogjet. Tá. Vamos pular essa parte aqui. E a frequência dele é 1, 3, 3. Só um detalhe, hein? Para ele travar com o laser aqui. Mesmo que você configure ali. Primeiro, está vendo esse aro vermelho aqui. É a área de atuação do JTAC. Os alvos, como é que é alvo parado, vai ter de estar dentro dessa área. Além disso, se você observar aqui no mouse, aqui embaixo, a altitude aqui desse alvo em relação ao solo. É de 5, 3, 9, 4. 5, 3, 9, 4. O JTAC está na altitude de 5, 4, 0, 3. Ou seja, ele tem de ter visão limpa para os alvos. Senão o laser não trava. Copiou? Bora carregar a missão aqui e fazer dois tirinhos. Rapidinho, pessoal. A primeira coisa que temos de configurar é o rádio. No meu caso, aqui é o pré-set 1 do rádio, 2. Estamos a mais ou menos 36 milas do UOL. JTAC. Como a comunicação é importante, ela sempre demora para ir e voltar, né? Então você tem que ter espaço para trabalhar. Aí, até agora eu não responder. Tipo 2, é FET. Tipo 2, é FET. Se tiver nessa configuração aqui, o laser vai travar. Código do laser, 1688. No caso aqui, nós não vamos precisar configurar o laser, porque a aeronave já está no ar. Mas se você tiver na rampa, vai ter de configurar. Vamos para a arma. Eu vou lançar quatro foguetes para cada arma. Só para não perder tempo, pessoal. Vamos voltar aqui. Só trocar esse sensor aqui. Beleza. Ah, é. Pera aí. Como eu mostrei lá atrás, DMT, no sensor DMT, que você já deve ter configurado no seu C-Rail aí. Vamos continuar a comunicação aqui. Ah lá, a comunicação está truncada. Nove linhas. O DMT aqui já está ligado. Só mostrar ele aqui para vocês. No meu caso aqui. Aqui, ó. Sensor select down. Hood select blocete TGT. No caso de vocês, para quem não sabe. Alt mais N. No meu caso aqui, já está configurado no joystick. Ah lá, o laser procurando. Se você começar lá da rampa, geralmente você vai ter que configurar o laser. Aqui não precisa. Já está no automático. Só um detalhinho aqui. Essa aqui é a distância do waypoint. Ele não trava o laser antes de 15. Bora lá. Vamos continuar. Estamos a 20. Ah lá, o próximo comando é laser o ano. Só quando ele estiver dentro do alcance. Não adianta. Ele não trava antes disso. Está vendo que tem um quadradinho do sensor procurando? Tenta colocar próximo do waypoint. Para facilitar a vida dele. E lembre-se bem. Quem está lançando o laser é o JTAC. Depois que você disparar o míssele, você pode esquecer o sensor. E esperar novas instruções. Mas como tem dois alvos... Aqui, são dois alvos. Como tem dois alvos, ele vai fazer você atirar num depois no outro. Aí o JTAC aqui. Era para atacar o mufrado. Como eu falei, ele é injustificado demais. Bora lá. Laser o ano. Enfield 1-1. Later on. Later on. Later on. Travou, travou. Spot. Enfield 1-1. Spot. Olha lá, travadinho, ó. Vamos avisar ele que nós estamos indo. Enfield 1-1. In from the northwest. Enfield 1-1. Clear on. Se o sensor deslocar ali, pode mudar ele de lugar, viu? É um sensor de TV. Às vezes, dependendo da... Da sua manobrabilidade. Aí você tira o sensor do alvo. Vamos disparar com... Com 5. TGT7, alguma coisa. Vamos disparar com 5 rasos. 9, 6. Lembre-se bem. Quem está lançando o laser, o JTAC. Depois que você atirar, pode esquecer. Vamos disparar com 5 redondos. Foi. Beleza. Pode desligar aqui o sensor, ó. Não tem problema não. Quem está travando o laser lá é o JTAC. E aí? Você tem que voltar lá. São dois alvos aí. Alvo destruído. Vamos pegar uma distância. É o JTAC. É o JTAC. Olha lá o alvo destruído, ó. Vamos pegar uma distância. Agora a comunicação volta tudo de novo. E bem bom. Só dá uma distância aqui. 5. 6. Vamos deixar o rádio pronto. Aí você aponta de novo pra lá. Vamos ver se ele trava de novo Beleza, travou aqui Travadinho, fica de olho Vai que ele destrava Spot Vou avisar que estão indo Disparando Beleza Pronto, só isso Só esperar atingir o alto Tem certeza? Ah, não acredito Espera aí, deixa eu ver Ele disse que não destruiu não Ele não destruiu bem não Ai, ai, ai Tá certo, fazer o que né Ah, meu Deus, vou ter de voltar lá No campo de batalha Isso acontece Disparei quatro foguetes Eu não sei pra onde os foguetes foram Estavam travados Você viu né Mas aqui é o DCS Tudo é possível Só pegar um título aqui Era pro vídeo ficar curtinho pessoal Não é culpa minha não Eu já tinha feito um pré-teste aqui E não deu isso não Mas é o DCS Deixa eu ver isso aqui Olha lá, tá travadinho Vamos esperar com quatro e meio Só pra ter certeza Não é distância não Você pode saber que não é É coisa do DCS Vamos disparar Vamos ficar de olho ele agora Quem tá lançando o laser É o JTAC, né Eu não Esse aqui é só o sensor Que apontou pro alvo Você trapaça, viu Deixa eu ver se lá Se é atual Ah, agora sim É isso aí pessoal Lançamento de foguete No DCS Hoje No C-HALA AV-8B Nade Ataque Deu pra pegar aí A parte lá do editor E lá dos PDF Do fabricante Espero que tenha sido útil Valeu Fui E aí E aí E aí Obrigado.